Sem dizer não, quando necessário Mais, 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 mais paciência É algo que eu peço pra você ter E ainda peço pra me apoiar Sem lavar, sem passar Trabalhar, vou voltar pros livros Eu tenho sonhos Exijo que minha voz é dever De todo pai, você é meu refém Eu não sei fazer bem a quem me criou Nunca precisei abraçar A quem me amou Quando eu me vejo Que eu te dou as penas sem quebrar Não penso nos sonhos Que um dia não é você Sinto o gosto amargo De não partilhar o que eu sou Não penso Ou me importo Posso me apoiar e nada mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 , ó uma vida tão ali uma tenteiga A A CIDADE NO BRASIL meu mestre oi oi joi eeeeeeeee Só Rock'n'Rom Só Rock'n'Rom, mano? É nóis Olha uma estrada, mano Isso aqui é o senhor Vital Você me chamou de Vital, meia, meia, meia Eu falei, porra, é o número da besta Ah, sei lá, o cara é o Home Vital Oito, oito, oito Desgol Será que ele está me chamando de besta? Esse é o Glauco Esse é o Carlos Esse é o Carlos Com a câmera na frente, mano Pode bater uma foto Esse é o Caverna Esse é o Murilo Esse aqui é o Fábio Beleza Aqui são Dois milhões de motos Os caras ficam usando essas motos com escapamento aberto O pinto é desse tamanho Mano, várias motos Tipo, coisa pra caralho Aí assim, né Qual que é o esquema? O esquema é assim, é um monte de motos, mano Um monte de moto, um monte de gente Que anda de moto Um monte de gente que gosta de andar de moto Um monte de gente que gosta de falar de moto Então Enfim E aí vocês podem reparar que o pessoal Assim, a maioria do pessoal é tudo um pouco mais velho Assim, né Eu acho que o esquema é o seguinte, mano A gente vai ficando mais velho Aí algumas funções fisiológicas do ser humano Começa a não funcionar muito bem Aí a gente começa a se interessar por moto Meu, tem vários carros do caralho aqui também E... Enfim Lugar aprazível Lugar bacana Lugar legal A grande hora, malacabada E aí Mano, é o rio Que louco, mano Eu vou dançar no rio, mano Esse aqui é onde os caras mijam, mano Depois que fica beba dando boteco aí Os caras mijam aqui Deixa eu te ligar pra minha casa Olha lá Você gostou de ver, mano? Pô, cara, que legal, mano Muita de nanás Eu não vou dormir agora, filho Eu não vou dormir agora, filho Olha o vale do beba isso aí, mano O cara até voltou de rio Viu você falando isso, Rafa? Ele falou, o cara é anormal Eu vou se roubar Não vou dormir agora Vai ficar Bom... Já dá pra... Fazer umas notas de dinheiro, então Vem lá, pra gente sair do vídeo do Carlos Vem lá, vamos ficar famosos Diga lá, pessoal Diga lá, pessoal Vamos fazer nota de 150 Deixa sair do vídeo do Carlos, do... Abre o fone Não, como no chão, lá É É Isso aqui é pimenta, mano E é mó legal Tá ligado, mano Tá ligado, mano Tá ligado, mano Tem que tá errada aqui É Essa nota aqui tá muito louca Eu rodei 320 quilômetros Então 3.000 tem que ser o canto Mas por que não pode parar isso aqui? É Calão vai na frente Eu vou segurando atrás até o pedaço TNT Fight! 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 TNT Fight! Fight! Amяд Fni Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.